Bem-vindos ao bairro do Zambujal, esta é a entrada da Rua das Mães d'Água, que é a rua mais emblemática do bairro e vamos fazer o percurso do futuro projeto Zambujal 360. Bem-vindos. O bairro do Zambujal situa-se no coração da Amadora, na Grande Lisboa. Os leigos missionários da Consulata e a Associação Casa Amujal são os promotores deste projeto que aproveita a ciclovia. O Zambujal 360 é um projeto que realmente tenta envolver o bairro todo, daí 360, e que pretende dar aqui um estímulo ao comércio local, envolver os moradores e, sobretudo, trabalhar para a educação dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas. Assim, grosso modo, muito geral, é dizer que vamos ter 17 pinturas de arte urbana dedicadas uma a cada objetivo das Nações Unidas, num percurso que é ligado pela ciclovia do bairro, que atravessa a acrílica e vai para Monsanto e vai para Alfargido, e que, se fizermos esse percurso, vamos ter 17 paragens onde podemos saber mais sobre cada um destes objetivos através da arte urbana. Bairro do Zambujal em transformação, quer ser o primeiro bairro social do mundo embaixador dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. É uma ideia para abrir o bairro ao mundo. Nós temos esse slogan, de facto. Dizemos que queremos abrir o bairro ao mundo, mas também abrir o mundo ao bairro, trazer o mundo ao bairro. No fundo, o bairro só visita o bairro quem quer mesmo visitar o bairro. E nós estamos aqui a encontrar um motivo forte para as pessoas virem conhecer o bairro e ao virem cá, ter alguém que os recebe e que lhes apresente ao bairro e que lhes apresente este percurso e estes artistas e as suas motivações e intenções. Em ano de Jornada Mundial da Juventude a acontecer em Lisboa, o projeto Zambujal 360 não podia ficar à margem e o bairro pode já ser visitado pelos peregrinos da JMJ. Nós achámos que não fazia sentido este projeto ficar à margem das jornadas e tendo tantos jovens em Lisboa, alguns deveriam ter a possibilidade de passar por aqui. Inicialmente pensámos que poderia ser possível ter o projeto todo executado, as 17 pinturas a tempo das jornadas, mas depois também não queríamos apressar demasiadas coisas e fazer tudo atabalhoadamente ou passando por cima da motivação das pessoas. Achámos que também pode ser interessante. De repente eles vêm, há um artista que está a pintar, há uma que já está pintada, uma em pena e eles veem o processo e ficam também com curiosidade. Olha, se um dia voltar a Lisboa, vou voltar lá para ver tudo. Artistas diversos, convidados e contratados, sobretudo com técnicas diferentes, vão dar vida a 17 fachadas do bairro, que vai ficar mais colorido. Como também tenho pensado noutra vertente da minha peça, que é a animação. Vai ser animada. Animada como? Literalmente animada, com os mecanismos. E vai-se mexer. Eu tirei curso de religioaria e felizmente arranjei uma maneira de ligar o desenho, que sempre foi o que me acompanhou desde criança, àquilo que eu aprendi mais tarde foi religioaria e depois desenho de equipamentos interiores. Mas sobretudo unir a religioaria ao desenho é hoje possível com o flash que me deu aqui há uns anos atrás, que era de animar as peças. E depois, como tudo isso inclui construção, foi coisas que eu sempre gostei de fazer, pronto, brevemente vai haver aqui uma peça, a primeira, exterior, atenção, com essa vertente cor e animação mecânica. O objetivo do desenvolvimento sustentável 6, água potável e saneamento. Este é um mote para a fachada do artista do bairro e entusiasta deste projeto, o Zambujal 360, que envolve artistas e moradores que anseiam a transformação. E o artista apresenta a sua proposta, o seu conceito, explica por onde é que está a pensar ir e as razões, e depois as pessoas têm a oportunidade de dar feedback e dizem gosto, não gosto. Por acaso, até agora, tem sido sempre muito positivo. E isso é um momento muito importante ao nível comunitário, das pessoas se sentirem envolvidas, perceberem que o que vai ser ali pintado tem uma razão de ser, que faz parte de um projeto maior e que, sobretudo, que foram consultadas, que foram incluídas no processo. E, por isso, sentem que a sua voz é valorizada e isso, para nós, enquanto agentes comunitários, queremos desenvolver este projeto, é muito importante porque faz com que as pessoas também acabem por defender este projeto o que está a acontecer no seu próprio bairro. As fachadas são lavadas, depois pintadas. O percurso preparado para quem queira conhecer o bairro do Zambujal, que se quer abrir ao mundo e se mostra já na JMJ.